Música 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 Bem mais, feito muito bem! Mas ela jogou o governo, mundo mais forte. Aperte o suelo com novas de máquina, vai? Quem cocina, vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Quer dizer que tem um prato de costume... Tem um prato de dinheiro, aqui tem um pouco também. Um sangoço Um sangoço é igual a minha mãe Que a minha mãe É mais suave Um sangoço mais correto E a minha mãe lhe chama E eu Eu Eu... Eu tenho um peso Eu tenho um peso Eu tenho uma parte Eu tenho um peso Eu tenho um larco Eu tenho uma pitcha Eu tenho um esmero Mas eu tenho uns Eu tenho um larco Eu vou te dar um grande Eu vou te dar um grande Eu não tenho muito, mas eu quero te dar um grande Eu vou 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 te dar um grande O que você tem? Porque tem. Mas para o sul? Para o sul? Se sente diferente. A energia... A água. Lento. Não há marcha. Não há terra.